Boa tarde, meus queridos! Boa tarde a todos! Esse é o canal Conhecimento e Cultura Qualezinha, um canal de variedades. E hoje eu trago para vocês o microfone mais popular da Alctron, mais popular, mais vendido, usado por muitos, muitos youtubers, muitos que trabalham com publicidade, porque é um microfone de excelente custo-benefício. Então, eu vou trazer para vocês o Alctron MC410, esse aqui. Ele tem dois nomes, Alctron MC410 ou AMW AMC1, mas é o mesmo microfone. É porque a AMW é uma subsidiária da Alctron aqui no Brasil e traz os microfones da China e imprime a logo deles no microfone, mas é o mesmo microfone. Então, vamos conhecer agora o Alctron MC410. Alctron MC410, aqui está ele, né? Vamos abrir. É um microfone bem compacto, né? Temos aqui o manual, né? De instruções, o manualzinho dele. Aqui nós temos a rosca, né? Para poder enroscar no tripé ou no pedestal. E, olha só, está a caixa dele. Temos aqui, né? O cachimbo, né? É o único acessório que vem, né? O cachimbo. E aqui enrosca embaixo do microfone para poder prender no cachimbo. É o microfone ideal para uso em pedestal articulado, igual o que eu tenho aí, que até agora eu não consegui usar. E aqui, né? Está ele, o Alctron MC410. Aqui está. Pequenininho ele, né? Pequenininho ele, é um microfone bem compacto. É um microfone bem compacto. Aqui, aqui. Assim. Bem, aqui está. Alctron MC410. Esse aqui vem com a marca AMW AMC1. Mas é exatamente o mesmo microfone. Então, é... A cápsula dele é a mesma do Alctron MC001, né? Que também se chama Arcano AM01. Então, esses microfones, eles utilizam a mesma cápsula, né? Que é uma cápsula muito boa. Uma cápsula de 32 milímetros, né? Muito boa. Mas, pelo fato de usarem a mesma cápsula... Aqui tem a sílica gel também, que sempre vem, né? Para evitar o... E... Então, meus queridos... O fato de eles terem a mesma cápsula, quer dizer que a sonoridade deles é igual? Não. De forma alguma. Primeiramente, meus queridos, é... Relembrar, né? A diferença... O que é um microfone condensador, né? Esse aqui é um microfone condensador cardioide. O que é cardioide? Cardioide que ele só capta o áudio de frente, né? Você só pode falar de frente para ele, que ele capta muito fraquinho o áudio atrás. A cápsula dele é só desse lado. Então, é unidirecional ou cardioide que a gente fala. E... Tá aqui os conectores dele banhado a ouro. Banhado a ouro. E... E qual é a diferença de um microfone condensador para um dinâmico? O microfone... Os microfones condensadores são microfones de alta captação, né? Que são mais voltados para estúdio. São microfones voltados para estúdio, enquanto que os dinâmicos são... São microfones que têm uma cápsula menor e são omnidirecionais. O que é omnidirecional? Ele capta o áudio de qualquer... De qualquer lado, né? De qualquer lado. Então, os dinâmicos, eles captam o áudio de qualquer lado e são voltados mais para ambientes públicos, né? Ambientes barulhentos, né? Para shows, para usar em programas de auditório, igrejas, né? Enquanto que os condensadores são microfones para estúdio, né? Estúdio fechado, que tem pouco barulho ou nenhum, né? De preferência. Então, esse aqui é um condenser, né? Aliás, todos os meus microfones aqui são condensadores, porque aqui é um estúdio. É um estúdio de gravação meu, né? É o meu estúdio de gravação. Apesar de não ter proteção acústica, mas para uso de gravações igual eu faço, gravação de vídeos, lives para o YouTube... Dá para usar um microfone dinâmico? Sim, pode ser usado, sim. Muitos youtubers usam microfones dinâmicos, né? Mas, para esse tipo de trabalho, para ter esse áudio aí que vocês estão ouvindo, com essa qualidade, é melhor um condensador, né? Mas, se for um ambiente muito barulhento, não pode. Aí tem que ser um dinâmico mesmo. Então, essa é a diferença de condensadores para dinâmicos. Então, você pode perguntar, né? Então, você não falou por que esses dois microfones que você falou aí utilizam a mesma cápsula, mas a sonoridade não é igual. Por quê? Bom, não é igual. É a mesma coisa que esse microfone aqui e o Neocroak. Eu desconfio, eu não tenho certeza não, mas eu desconfio que os dois utilizam a mesma cápsula, né? Que é uma cápsula de 34 milímetros de ouro, né? Mas, a sonoridade dos dois é diferente. Não é a mesma coisa, né? Apesar de serem um tanto parecidas, mas não é a mesma coisa. É diferente. Então, por que que este microfone é diferente do MC-001, né? Da mesma marca, Alkitron, apesar de usarem a mesma cápsula? Por causa da construção, meus amigos, a construção. A construção do microfone interfere na sonoridade. Inclusive, essa parte aqui, por onde você fala, né? Essa parte que cobre a cápsula, né? Então, o tipo de grade que o microfone utiliza para cobrir a cápsula interfere na sonoridade. Não diria na qualidade, na sonoridade, né? Então, acaba que o áudio gravado nele soa diferente. Apesar de terem cápsulas iguais, mas soa diferente. Então, a construção dele, esse microfone aqui, ele custa em torno de 400 reais. Ele não é caro, né? É um microfone de custo muito bom. E é pesado, é muito bem construído, é pequeno, né? É pequeno. O MC-001, ele é um pouquinho maior. Ele é mais comprido. E essa parte aqui é menor. Não é desse tamanho, não. Então, isso... E é mais fechada também. A gradezinha do MC-001 é mais fechada. Dessa aqui, a gente percebe que é um pouco mais aberta. Então, isso interfere na sonoridade. É por isso que, mesmo... Às vezes, tem uma série de microfones que utilizam a mesma cápsula, né? De marcas, né? Marcas conhecidas. Quais são as marcas mais conhecidas de microfones, né? Que eu falo muito dessas marcas aqui, mas às vezes você não conhece, né? Dá a impressão de que eu tô falando só pra pessoas que já são conhecedores dessas coisas. Já mexe com estúdio, já mexe com gravação, mas... Aí quem não conhece fica boiando. Então... Então, eu vou falar, né? As marcas mais famosas de microfones são a Behringer, a Audio-Técnica, a Arcano, né? A Arcano é muito conhecida hoje, aqui no Brasil, pelo menos. A MXL, né? A MXL, a Sennheiser, né? Também é muito conhecida, alemã, fabrica microfones excelentes, né? Topes. Então, essas marcas são as mais conhecidas, né? E os modelos? Os modelos mais conhecidos da Behringer, por exemplo, são o C1, o C3, o B1 e o B2 Pro. São os mais conhecidos, os mais utilizados. Da MXL é o 990, né? O MXL 990. Muito utilizado também por profissionais de estúdios. Os da Arcano, o AM Black, é o mais utilizado. Tem uma infinidade de youtubers que utilizam esse microfone, né? O popularíssimo, né? O AM Black. E a Alctron? A Alctron, ela não é muito conhecida aqui no Brasil, não. Mas, a Arcano é subsidiária da Alctron. Ou seja, imprime a sua marca nos produtos da Alctron, né? Mas são os mesmos produtos, né? Então, qualidade garantida. E essa MW também, né? Então, meus queridos, no caso da Alctron, os microfones condensadores mais conhecidos... Eu tô falando só de condensadores, viu, gente? Porque os dinâmicos, como eu não trabalho com microfone dinâmico, eu não sei nem a marca desses microfones. Os modelos desses microfones, eu não sei. Eu só sei dos condensadores, né? Então, esse que eu tô falando são os condensadores. Então, da Alctron, os mais famosos são esse aqui, o MC410, que é o mais utilizado. E o MC001, né? Que a versão da Arcano é a M01. Que eu estou aguardando ansiosamente ele chegar novamente na loja Discovery, né? Para eu estar adquirindo. E, enquanto isso, eu vou utilizando esse aqui, né? Então, gente, agora, né? Que eu já dei aí as explicações, né? Vamos ouvir a qualidade deste microfone, né? Agora vamos sair de um Alctron e passar pra outro. Vamos ver a qualidade que o Alctron MC001, MC410, tem. Será que realmente ele é um ótimo custo-benefício? Será que ele vale 400 reais? Ou vale até mais? Então, vamos lá. Vamos conhecer. Roda aí. Bem, e aqui está ele, né? O Alctron MC410. Tá ele aqui. Esse som que você está ouvindo já é o dele. E, olha, neste momento ele está sem nenhum filtro, né? Está sem nenhum filtro. E o nível de amplificação, de pré-amplificação que eu coloquei na interface é de 55%. Eu desconectei o CK6 e conectei ele exatamente na mesma porta do CK6. Com o CK6 eu estava utilizando 48% de pré. Com esse aqui eu coloquei 55, né? E o volume do sistema é o mesmo, 90%. 90% que eu uso tanto para o neocroque como para o CK6. Então, lógico que o CK6 tem mais pressão sonora, né? Tem mais pressão sonora. É um microfone bem forte. Apesar de ter uma sonoridade bem suave, muito equilibrada. Mas, esse aqui, pelo valor de mercado dele, eu diria que, poxa, tem uma qualidade sensacional, né? Você está ouvindo ele sem filtros. Vamos ver o nível de ruídos, né? Bem baixo também, né? Bem baixo o nível de ruídos. Agora, eu vou habilitar os filtros, né? E vocês vão ouvir o áudio dele tratado. Deixa eu habilitar aqui os filtros. Bem. Agora, está com o áudio tratado, né? Então, gente, o que vocês acharam do Alctron MC410? Gente, esse microfone custa em torno de R$400 a R$450. E no AliExpress você acha ainda mais barato, né? Esse microfone não é vendido pela loja Discovery. Mas, apesar de eu estar fazendo um vídeo deste microfone que não é vendido pela loja Discovery, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da loja Discovery se você tiver interesse, estiver buscando, assim, um microfone mais barato, né? Ou qualquer produto aí de áudio, né? Um fone de ouvido de boa qualidade, uma mesa de som, uma placa de som, uma interface. Então, vai estar na descrição do vídeo. Loja Discovery. E lá você não encontra esse microfone exclusivamente, mas tem outros microfones muito bacanas, muito bons. principalmente USB, se você não tem interface e quer um bom microfone para fazer suas lives, seus vídeos. Lá tem uma série de microfones USB de muito boa qualidade e bem baratos, viu? Preços, assim, bem acessíveis mesmo. Então, e nos próximos dias eu vou trazer um USB aqui para vocês, né? Da Arcano. Então, clica aí e confira, né? As ofertas, né? E se você utilizar o cupom aqui do canal, você ganha 5% de desconto. Então, já está barato, vai ficar mais barato ainda. Agora, este microfone aqui, esse valor de R$400, R$450, R$450 no mercado livre, né? Mas se você procurar no AliExpress, você acha até por menos, você acha até por R$280, R$300, É, meus queridos. Eu fico me perguntando, né? Será que a Alctron tem algum microfone ruim? Eu acho que não. Eu acho que não. Realmente, não é à toa que tantos publicitários, né? Pessoas que mexem com publicidade, com propaganda, né? Gravação de propaganda, de loja, carro de som, né? Anúncios, né? Para rádios, né? Locutores de rádio utilizam tanto esse microfone. Esse microfone é o campeão de vendas dessa marca. Campeão de vendas. Então, e realmente, tem um custo-benefício extraordinário pela qualidade que ele oferece, né? E aí, eu percebo que, como ele tem a mesma cápsula, né? Do MC-001, que é o mesmo Arcano AM-01, aí, eu me dá, assim, uma certeza absoluta de que o Arcano AM-01 é um microfone muito, muito bom também. E eu ainda quero trazer ele aqui, né? Ainda quero trazer ele aqui. Mas, estou esperando, né? Repor o estoque dele, que acabou, né? Já tem alguns meses, já que ele não tem mais no estoque. Então, estou esperando. E agora parece que o AM-Black também está esgotado, viu, gente? Mas, tem uma opção muito interessante ao AM-Black, que é o Tsion, né? O Arcano Tsion. Ele é melhor que o AM-Black, por quê? Porque ele tem amplificador, o AM-Black não tem. E microfone USB, bom, pelo menos para mim, tem que ter amplificador, né? Microfone USB sem amplificador é meio complicado. Então, mas tem várias opções lá de microfone USB com amplificador. Agora, XLR como esse aqui, né? XLR é essa entrada aqui, né? Que você tem que conectar em uma interface ou uma mesa de som, que tem a Phantom Power, que é uma energia extra de 48 volts, né? Todas as interfaces e mesas de som, né? Tem um botãozinho chamado Phantom Power. Esse botão, ele fornece uma energia extra de 48 volts para os microfones condensadores. Os dinâmicos não precisam dessa energia, apenas os condensadores, viu? Então, ele precisa ser conectado a uma interface ou a uma mesa de som. E ele está conectado neste momento na minha interface, né? da Behringer. E eu estou aí aguardando a chegada da minha mesa de som e em breve vocês vão ouvir o áudio deste microfone na mesa de som, né? Na mesa de som que eu comprei da Arcano, né? Minia 4. Também vou fazer um vídeo sobre ela e nós vamos, né? Perceber essa diferença. Então, meus queridos, eu diria que as frequências, né? São muito bem presentes, né? Eu acho que ele é um microfone parece que não tem essa informação lá na página. Aliás, na página da Alkitron eu nem vi ele, né? Eu não sei se Alkitron vai descontinuar esse microfone, eu não sei. Ou pensou em descontinuar porque eu não achei ele na página da Alkitron. mas na página do Vendedor eu não via se tinha o nível de frequências dele. Mas eu acredito que seja de 20 a 20, né? Porque você pode perceber a presença de graves dele, né? Tem uma presença de graves muito boa, né? Então, você vê que o áudio é encorpado. Não tem aquele áudio magro, né? Igual os microfones da Behringer, né? Da série C Eles têm um áudio assim um pouco um pouco mais magro, né? Não é ruim, não. Tem um áudio bom também. Mas é mais magro, não tem assim uma presença muito grande de graves. E nesse aqui você percebe, né? E comparando, por exemplo, com o Pali Gray que é um microfone que passou por aqui também que eu vendi que eu gostei muito também. O Pali Gray ele tem assim uma presença mais massiva de médios, né? Apesar de ter uma presença boa de graves mas não tão boa quanto esse e uma presença assim mais presente de médios ali na ali na casa de de mil até três mil quiloherts mais ou menos ele ele é mais presente ele tem uma sonoridade assim mais forte nessas áreas e uma fra os agudos assim um pouco fracos eu achei os agudos do Pali Gray um pouco fracos mas é um microfone de duzentos e cinquenta reais né? Então pelo preço dele ele oferece bastante ele entrega um som muito bom já esse aqui ele tem presença de graves de médios e de agudos não é tanta como o o CK6 o CK6 ele é muito assim né? ele ele tem uma uma presença assim de frequências assim muito forte em todas as frequências né? e ele é bem equilibrado né? apesar de ter uma leve subida ali nas frequências agudas né? ali na parte da área da sibilância ele sobe um pouquinho mas é super equilibrado agora esse aqui eu diria que ele pega ali nas frequências médio graves né? um pouco acima né? ele tem assim uma presença boa de médio graves e tem uns agudos muito presentes também então eu sinceramente para um microfone dessa faixa de preço olha sensacional sensacional é e equalizando fazendo né? o tratamento né? fica melhor ainda e e a pressão sonora a pressão sonora é ótima demais nossa a pressão sonora é muito boa olha eu diria que se botar um o B1 da Behringer frente a frente com ele eu acho que ele perde e o B1 custa mil mil e quinhentos mil e seiscentos reais com o preço que eu compro assim um B1 dá pra comprar quatro desse aqui quatro então realmente é vale a pena é um investimento que vale a pena porque ele é muito bom né? e mas os da Rede Discovery também se você quer um microfone USB você não tem interface não tem não tem mesa pra conectar um microfone como esse aqui vai na Rede Discovery na descrição do vídeo utilize o cupom LEXANDRAZE e compre um microfone USB top você vai ficar muito bem eu já fiz um review aqui do Mark High o Mark High é sensacional sensacional ainda tem bastante no estoque ainda viu? e tem também o Estúdio BLA2 esse logo logo tá aqui também eu vou fazer um review dele e ele é bem mais barato que o Mark High mas dizem que é muito bom viu gente? então aguardem porque vem mais reviews por aí e também semana que vem eu vou fazer um vídeo sobre o programa de edição de vídeo que eu uso que é o Movavi Video Editor Plus né? Movavi Video Editor Plus esse editor de vídeo é muito bom exceto pela edição de áudio a edição de áudio dele não é muito boa não então eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a tratar a já gravar com o áudio tratado igual eu tô fazendo aqui né? já gravando com o áudio tratado e e depois você edita você edita no Movavi Movavi Video Editor Plus um editor de vídeo muito barato né? custa muito ele é bem barato mesmo e assim muito funcional é um editor de vídeo que você vai ficar você vai gostar muito ele é super intuitivo né? pra fazer vídeos pro YouTube ó realmente sensacional tem recursos muito interessantes né? então se liguem aí que eu vou semana que vem fazer um vídeo tutorial desse desse editor de vídeos e também como você gravar no OBS Studio com áudio já tratado viu? já tratado e com algumas outras coisinhas também né? vou fazer também esse vídeo e e é isso aí meus queridos é vem mais vídeos bacanas por aí também é então vocês gostaram? se gostou deixa o seu joinha né? deixa aquele joinha pra elevar esse canal cada vez mais e se você não é inscrito se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações aqui do canal Conhecimento Cultura Qualezinha um canal de variedades e paz e luz a todos beijos e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri